E o rio então E o rio então correu e a flora lhe cresceu Eliseu jogou dentro da água sal Para purificar o manancial Eliseu disse a Namã Vai se curar Se no rio sete vezes se lavar Eliseu disse a Namã Vai se curar Se no rio sete vezes se lavar Namã nadou no rio E a doença então sumiu Eliseu disse a Namã Vai se curar Se no rio sete vezes se lavar Eliseu dentro do rio um pau jogou E o machado que afundava flutuou Eliseu dentro do rio um pau jogou E o machado que afundava flutuou O machado era emprestado Que bom que foi resgatado Eliseu dentro do rio um pau jogou E o machado que afundava flutuou O machado que afundava flutuou O machado era emprestado O que é isso?